E hoje a gente tem aqui, prazer de estar recebendo o Paulino Gigué, estende aqui em março, em março, né? Ele veio aqui pela primeira vez, que ele veio gravar o programa do Paulino Gigué, no seu Brasil, e fez a cantoria, na época ele fez com o Di Oliveira. E hoje está retornando aqui para os nossos ouvintes, né? Como aqui é muito grande, enche. E agora parece que montou. Você aumentou o Paulino Gigué, que bom estar mais uma vez de novo, novamente aqui. Porque cantar quando se pode é bom, mas poder quando se aguenta é difícil. Porque esse rapaz tem que entrar, é coisa pra tolerar essa casa, porque quem faz cultura nesse país é tão injustiçado. E, Tatao, eu trago da Bahia mais uma vez um abraço do Pedro Sampaio, do Wilson Aragão, do Di Oliveira, pra você. Na verdade, todos os cantadores. Esse ano, a querência do tempo sugou alma nobre, hein? De alguns decorrentes poetizados. E lá se foi Raberuã, Décio Marques, Claudio Barros, e mais meia dúzia de poetas que calaram-se com o tempo. Mas a estrelinha brilha. E hoje, sem que, nem pra que, mas tudo diz o Deus bom e honesto, levou mais uma estrela. A mãe do nosso irmãozinho ali, José de Amago, grande poeta por aí, que agora tenho certeza que está no hall dos poetas dizendo assim. Então, eu queria abrir essa canção dedicada a todos esses meninos que partiram com a certeza que amanhã nós estaremos juntos novamente. Na cabeça do tempo eu plantei um IP amarelo. E no centro da vida eu vim gay, meu masto de ferro. E na palma da mão do meu pai veio um monte de mulher. Minha irmã me contava as canções que eu queria cantar pra você. A minha irmã que viu cantar de novo e crer. Que não tem mais mistério a criação. Eu canto agora e agora Isa diz. Ai, me bate na palma de sua mão. Eu também quero ver este mundo de perto. Eu também quero ver este mundo de perto. Eu também quero ver este mundo de perto. Na cabeça do tempo eu plantei um IP amarelo. Bem no centro da vida eu vim gay, meu masto de ferro. E na palma da mão do meu pai veio um monte de ferro. Minha irmã me contava as canções que eu queria cantar pra vocês. E eu vou cantar de novo e crer. Que não há mais mistério a criação. Meu canto é claro e agora Isa diz. Ai, me bate na palma de sua mão. Eu também quero ver este mundo de perto. Eu também quero ver este mundo de perto. Sem ofenda eu não quero ser primeiro. Mas preciso uma sombra pela. Quero ser meu pandoleiro como o vasto. Palanço do mar poder cantar. Vou levar o meu circo colorido. Vou andar muito além das ilusões. Mas volte pra sancenar pro mundo em bendito andar. Nas ponteiras das canções. Quando eu, nem tão criança, eu traduzi tabuleiros. Eu derramei nos teus olhos. Eu fui adulto ingenuamente. Eu fui a dor que o mundo sente pra tentar te entender. Eu fui orvalho nos teus olhos, nos teus passos. Caminhei. O que que eu afaguei? Eu fabricava madrugadas para ser a tua estrada depois de amanhecer. Como eu me abracei, criamos seu devocego na lembrança. Que bem cedo eu fui dormir. Eu afaguei meus sentimentos. Eu cochichei com meu jumento. Tá na hora de partir. Eu vou fazer uma canção de minha autoria. Uma canção vencedora de festivais. E que está no meu segundo CD. E é carro chefe, assim, de todas as minhas cantorias. É América Católica. Eu vou fazer uma canção de minha autoria. Em nome de Deus, todas as terras pontilhadas Em nome de Deus, todas as manos separadas Em nome de Deus, a razão pura é quem domina Em nome de Deus, a vida espanta determina Em nome de Deus, a vida aporta os meus negócios Entre a cruz, a espada, a fé da América Latina América Católica, América menina O teu chão é mais pagão, entrega agora as tuas filas América Católica, América menina O teu chão é mais pagão, entrega agora as tuas filas Jó, eu, 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 eu Jó, eu, eu, eu Em nome de Deus, a piranha os abata, Em nome de Deus, o sangue, o terra e o tesouro, Em nome de Deus, a consciência afirmada, É uma mão cremente, a outra pra buscar teu amor. Em nome de Deus, são tantas voltas, tantas eras, Em nome de Deus, pois sata o alvo em outras vidas, Em nome de Deus, o sangue, o flusca, as entidades, Entra a cruz a espada, feira a América Latina. América, católica, América menina, O teu chão jamais apagar, entrega agora as tuas leiras, América católica, América profunda, O teu chão jamais apagar, entrega agora as tuas leiras, América, 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 América Oh, 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 oh América, 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 América Oh, 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 oh É um prazer enorme estar aqui dando uma cancha no show do Paulinho Jiquié, uma pessoa que conheço há muitos anos, da nossa terrinha. O Jossélio também, que é um grande amigo. É, vamos lá fazer alguma coisa, né? Na verdade eu estou há muito tempo sem tocar, não estou no circuito. Mas aí o pessoal acaba chamando a gente para fazer a gente passar vergonha, né? Vamos lá. A gente não passa vergonha não, porque a gente... Eu beijo doce, tem sabor do mel da cama, sou tua cama, tua escravo, meu Senhor. Sou tua cama, teu anjinho, teu ruim, tu és feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu anjinho, teu ruim, tu és feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Quando tu pôs pra beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa e chama-te até morrer. Cheguei, saltei no metrô libertado, onde mora meu filho e amigo ali, aí o cara perguntou se o senhor gosta de feijão, eu falei, gosto, gosto de mulher, eu falei, bem, eu falei, que faria, vai, sai daí, você quer me matar?